Pessoal, vamos falar sobre a constituinte do Chile que está propondo extinguir as forças armadas. Será que daria certo isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza, Carlos Aníbal e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A notícia é essa. O Chile vai abolir as forças armadas militares. Mas, bota aqui a foto do Gabriel Boric, mas a verdade é que a iniciativa não tem a ver com ele não. Porque, lembra, lá no Chile está acontecendo já, desde o ano passado, uma assembleia constituinte. Eles estão preparando uma nova constituição. E nessa nova constituição pode tudo. Pode, inclusive, tirar as forças armadas. Em tese, é uma possibilidade. É algo que certamente o Boric e o pessoal da esquerda estão promovendo, mas existem aí pontos dúbios em relação a isso daí. Então, antes de mais nada, deixa eu deixar claro que, do ponto de vista da ética libertária, não tenha dúvida nenhuma, acabar com forças armadas é algo positivo. As forças armadas são a principal força violenta do Estado. As polícias são uma expressão de violência muito grande contra o indivíduo também, mas as forças armadas, no mesmo jeito, não deixam de ser também muito violentas, uma força muito grande do Estado. Então, as forças armadas são ruins por dois motivos. Primeiro, porque o Estado rouba o seu dinheiro, rouba o imposto para manter essa força de violência. E segundo, porque essa força de violência, eventualmente, é usada contra o cidadão do próprio Estado. Ou cidadãos de outros Estados, contra indivíduos soberanos de outros lugares. Então, no final das contas, é ilegítima forças armadas do ponto de vista da ética libertária. Agora, por que eu, particularmente, tenho sentimentos dúbios com relação a isso? Por um lado, como eu disse, do ponto de vista libertário, não tenha dúvida, excelente notícia, tem que acabar com forças armadas mesmo, tem que acabar com o Estado inteiro. Agora, o porém é a motivação com que ele está fazendo isso. O Chile é um país que, tal como o Brasil, a única coisa que impede, realmente, dele descambar totalmente para a esquerda é, em grande parte, as forças armadas. Isso já aconteceu aqui no Brasil em 1964. Lá no Chile também aconteceu, mais ou menos, por esta época. E, hoje em dia, isso ainda é uma situação muito preocupante. Ou seja, para a esquerda, o que eles querem, efetivamente, seria tirar a força armada regular, a força armada que existe hoje, e trocar isso por guerrilheiros socialistas, como fez o Maduro lá na Venezuela, como fez Fidel Castro em Cuba. Então, ou seja, este é o grande problema aqui. O problema é que, no final das contas, esse pessoal, embora tenha o discurso de não vamos acabar com as forças armadas, na verdade, eles querem ter alguma outra coisa no lugar. Repara como é que é a proposta. De novo, a revista Oeste botou aqui a imagem do Boric, mas, em tese, não é ele que está fazendo isso, não. Isso daí está lá na Assembleia Constituinte, que está acontecendo lá no Chile ao mesmo tempo. E lembra, como é que funciona isso? Estão tendo as reuniões na Assembleia Constituinte. Depois dessa Constituição pronta, ela tem que ser referendada novamente pela população. A população tem que dizer que quer essa nova Constituição. Eu espero, sinceramente, que essa votação seja não pelo bem do pessoal lá do Chile. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí. Qual é a ideia dele? É que não é simplesmente mudar o nome, né? Porque, à primeira vista, você pode pensar assim, não, eles vão acabar com as forças militares armadas e vão criar as forças de pais e policiais. Se for só mudar o nome da coisa, não faz tanta diferença assim. Mas não é só mudar o nome que eles planejam, não. O que eles querem acabar é justamente com a força armada plenamente mobilizada. Isso já é uma realidade, a maior parte dos países do mundo, na verdade, você tem a força militar do país, tem uma parte que é constante, que é as forças armadas atuais, o pessoal que engaja no exército, que faz carreira, segue carreira no exército, na marinha, na aeronáutica. Mas o grosso da capacidade militar do país é justamente de você fazer a convocação. São pessoas que trabalham em outras coisas e são chamadas apenas em caso de uma guerra, em caso de uma necessidade. Isso já é assim no mundo todo. Então, o que ele está falando aqui é que, na verdade, ele quer acabar com as forças constituídas o tempo todo e vai fazer apenas convocação quando for necessário. Isso daí, do ponto de vista utilitário, tem uma vantagem muito grande, que é você economiza muito dinheiro. As forças armadas aqui no Brasil, isso é uma discussão que a gente faz sempre, representa um custo enorme para a sociedade brasileira e, na prática, está defendendo a gente de que exatamente? O Brasil não tem nenhum conflito aberto com o país nenhum, então, afinal, para que esse tipo de coisa? É aquele negócio, você quando tem uma arma na sua casa, você está se defendendo também, você está gastando dinheiro com aquela arma, ela está paradinha lá no canto, em tese, o ideal é que ela seja à toa mesmo, todo mundo quer isso mesmo, uma arma que fique guardada num canto que nunca vai ser usada, mas é importante você ter ela, porque na eventualidade de ter um ataque externo, de ter um invasor, você está pronto a se defender. E esse é o grande problema dessa história toda. Hoje em dia, você, de fato, tem um gasto muito grande com as forças armadas e o ideal é que seja um desperdício mesmo, que isso não seja usado, porque a pior situação seria a gente entrar em guerra com alguém realmente. A questão toda é por que você tem arma, por que você não vai comprar arma no momento que o ladrão chega? Porque justamente está em cima da hora, você tem que ter aquela resposta imediata, você tem que ter a capacidade de reagir imediatamente. O que eles estão falando aqui é que haverá apenas uma única patente, ou seja, não haverá uma estrutura militar grande e vai ser comandada por civis, toda essa estrutura e coisa e tal. E aí você já vê um monte de problemas, ou seja, só em caso de guerra que eles convocariam as pessoas para fazer parte disso daí. E esse é o problema, porque se você não vai ter isso em época de paz, não vai se preparar em época de paz, no momento que for necessária essa intervenção, evidentemente que isso será problemático. E depois é aquele negócio, existe um motivo pelo qual você tem todos aqueles princípios de hierarquia nas forças militares e coisa e tal, porque no momento de guerra, no momento de reação, no momento de necessidade de uso de violência, a coisa tem que ser rápida. Se você tem uma cadeia de civis que vai ter questionamento, vai ter gente que vai achar que está certo, tem gente que vai achar que está errado e não sei o que lá, e a cadeia de comando não vai ser obedecida com a velocidade necessária, você praticamente não tem reação. Esse é o grande problema, né? Por que o exército brasileiro tem um monte de avião e coisa e tal? Porque, ah, se a gente entrar numa guerra, a gente compra os aviões. Não, não dá para fazer isso. Você não compra um avião assim, você não chega na loja e compra um avião, você tem que realmente ter o avião, tem que ter o pessoal capacitado para pilotar o avião, enfim, tem um monte de coisa que você tem que se preparar antes, né? Então, é uma coisa realmente uma aposta arriscada do cara. Agora, uma coisa é certa, é algo que eu venho falando aqui, né? Cada vez mais a economia mundial está intrincada, as cadeias de produção estão correndo o mundo todo. Isso torna praticamente impossível uma guerra. Como eu falei, essa bravata lá do Biden com o Putin lá na Ucrânia, fica os dois lá só querendo ganhar popularidade, porque falando, ih, vão bater, hein? Vão invadir, hein? E olha só, vão mandar bomba, hein? E no final não vão fazer nada, porque hoje em dia isso seria economicamente uma tragédia para os dois países. Muito mais para a Rússia, é verdade, mas também para os Estados Unidos. No final das contas, hoje em dia, o mundo está tão intrincado que a possibilidade de uma guerra aberta, ampla, é muito pequena. É lógico, você pode ter pequenas guerras, pode ter pequenos confrontos aí em alguns lugares, né? Mas é aquele negócio, é o que eu falo também, né? Forças Armadas é aquela arma que você deixa guardada, é um dinheiro que você desperdiçou, você comprou aquela arma e o ideal é que você desperdice mesmo, que aquela arma fique guardada e você nunca precise usar ela para se defender em alguma situação, porque você pode saber que se você tiver que se defender, vai ter uma dor de cabeça ali, né? Enfim, eu fico dividido em relação a essa coisa aqui. Eu acho realmente que a possibilidade de uma guerra aberta, militar, hoje em dia, é cada vez menor devido a economia estar tão intrincada. Então, talvez seja a hora mesmo de diminuir o tamanho de exércitos e coisa e tal. Enfim, não tenho uma opinião formada sobre isso daí, não, né? Por outro lado, vai ser interessante ver essa experiência aí, ver como é que fica isso daí. Do ponto de vista libertário, não tenha dúvida, tem que acabar mesmo com o exército. Ótimo, excelente. Menos uma entidade violenta do Estado chileno para oprimir o povo chileno. Agora, certamente, como eu falei, vão surgir milícias de esquerda por lá, é muito provável que esse seja o plano do Bóric, né? E da esquerda de lá como um todo. Mas nada impede que a direita também faça suas milícias por lá. Bom, e uma outra coisa aqui, só uma observação, parece que o Chile vai ser o segundo país a reconhecer o Bitcoin como moeda legal, hein? Será que vai ser isso mesmo? Eu não vou falar muita coisa aqui disso daqui, porque eu quero primeiro entender o que vai acontecer e, por enquanto, é só político falando. Não tá cheio de político falando do Bitcoin aí, porque viram que isso dá popularidade, né? Então, não quer dizer nada. Vamos ver se realmente vai ter alguma coisa. Se tiver, a gente comenta com mais detalhe, mas só pra saber, tem essa iniciativa lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.